Você merece o melhor do mundo, amor Eu amo você, amada da minha alma, minha doce princesa Que merece o mundo inteiro aos seus pés Tão linda e preciosa que você é, de uma beleza maravilhosa Merece carinho, merece um intenso e verdadeiro amor Merece atenção a todo instante, meu amor Todo mimo, todo respeito do mundo E é claro, tudo isso recheado com muitos beijinhos e abraços Você merece tudo de bom Porque você tem um coração tão lindo Você é perfeita, amor E por assim dizer, jamais poderia esquecer de repetir Que eu te amo O seu destino, meu bem, é a realeza Claro, você se tornou a minha rainha Você está destinado a governar o meu coração E a partir de agora, meu bem, está decretado Que você é a minha dona Então, pode vir sem demora, meu bem Tomar conta do seu reino encantado Que é o meu coração O meu desejo é esse, meu bem Desde sempre Que você esteja ao meu lado Não posso me furtar a dizer o que eu sinto Não posso deixar de te contar sobre o meu amor E jamais esconder o meu desejo Desde que eu nasci, eu tenho certeza Que estava destinado a ter essa joia tão rara ao meu lado Seu amor é precioso pra mim Você, meu bem, é preciosa E eu tenho a maior honra na vida De poder ter você comigo E principalmente a maior alegria desse seu plebeu É saber, meu bem Que você me ama também Que é a minha mulher Apesar de toda a minha melosidade Com as minhas declarações de amor Que eu tento fazê-las com carinho A realidade, meu bem É que eu quero viver ao seu lado Quero cuidar de você Quero ser seu homem Pra todos os dias chegar em casa Te dar um abraço Te dar um abraço apertado Perguntar como foi seu dia Saber como está o seu coração Por isso eu digo sem medo, meu bem Que irei te amar Minha princesa Amarei você por toda a vida Esse é o meu desejo O desejo que eu mais tenho No meu coração Minha doce e amada princesa É que você receba todo o meu carinho Todo o meu amor Pois você tomou conta de mim O meu coração acelera Toda vez que você me manda mensagens Cai a notificação O meu corpo treme, meu bem Afinal de contas Você é a mulher da minha vida E por isso Você se tornou o meu sonho E é importante pra mim Ver seu sorriso Que eu tanto admiro E que eu tanto busco também Esse seu sorriso Nessa sua bocona gostosa Minha vida Quero ter prazer Com você E por falar em prazer A minha vontade É te contar Meus sonhos E o meu jeitinho De te falar de amor E te conquistar todos os dias É o meu prazer de vida Esse é o meu jeitinho E eu espero ser merecedor De tamanha beleza Que vem de você amor E um pouco mais Todos os dias Eu quero aprender Como ser merecedor Dessa rainha Quero meu bem Ser julgado pelo teu amor E pelo amor Que tenho por você Eu quero ser condenado A te amar Para tudo sempre É bom te amar É tão gostoso te amar E eu não me sinto E eu não me sinto, meu bem Não me sinto, sabe Merecedor Apesar de tudo Eu sinto uma vontade imensa De ser para sempre Seu eterno apaixonado Eu te amo tanto, minha vida Te amo Do fundo do meu coração É você a dona do meu coração Minha princesa E para sempre, meu bem Estarei aqui falando de amor Espero que não só falando Mas vivendo esse amor Fazendo amor Nossa vida não pode ser vivida Apenas com palavras As atitudes contam muito Por isso espero que você Como rainha E governante da minha vida Que você faça de mim o que quiser Faça-me sentir A realização de ter ao meu lado A mulher que amo Que é você Portanto Minha doce rainha Eu te dedico o meu carinho O amor De minha poesia E a minha declaração de amor Com todas as palavras mais bonitas Para te encantar E alcançar o seu sorriso doce De menina mulher Sabe minha dona Me apaixonar por você Foi o ponto alto da minha vida Ainda mais Quando vou E carinho de uma mulher Tão linda Hoje, meu amor Eu sinto essa vontade Tremenda De a todo instante Ter você em meus braços Pois você É tudo que eu sempre sonhei E no meu reino encantado De poesias românticas Viveremos felizes Para tudo sempre Você além de linda Carinhosa É perfeita E minha rainha Com seu toque de amor Você mudou meu mundo Transformou a minha vida E me fez Feliz e contente Alegre e sorridente Um plebeu apaixonado Que hoje eu sinto A verdade de um homem Que tem o coração Com infinito amor Tamanho amor De um reinado Eterno E apaixonado Por você Minha vida Saiba minha rainha Coelhinha Coisa mais linda Do mundo Que você completa Minha vida E todos os dias Eu tenho motivos Para celebrar As coisas lindas Que acontecem comigo Pois sou Felizado Homem da vida Que ganhou de presente O seu lindo E doce coração E agora eu faço De minhas palavras Poesia Poesia que rima Que encanta E que fascina Poesia Para ganhar O seu sorriso Todos os dias Te conquistar Com meu jeitinho Meigo E romântico E te beijar Da cabeça Aos pés E te mostrar Que sou Apaixonado E bobo De amor Por você Saber que você É a dona Do meu coração Meu bem Me deixa Completamente Alucinado E eu tenho certeza Que a nossa vida Juntos Você Princesa E eu Seu príncipe Seremos Cada vez mais Loucos de amor Pura e paixão E no nosso reino Meu bem Só haverá carinho E existirá A mais pura felicidade De dois corações Que se amam Para tudo sempre Esta mensagem É do meu coração Para você Que te amo Minha princesa Dona do meu coração Minha rainha Nunca se esqueça disso Que sou apaixonado Por você Confira sua inscrição Em nosso canal Compartilha esta mensagem Deixa o seu joinha E abra seu coração Sem demora Para o seu Poeta de amor Seu mineirinho Plebeu Mas apaixonado Por você Que é a minha Única e verdadeira Rainha A minha princesa Que merece ouvir Todos os dias O quanto Eu amo você Me Me Love the way you do Your smile Lights up every room And I see My future glowing in your eyes And it feels like a wedding day Feels like a wedding day Feels like a wedding day And it feels like a wedding day Come and take me away And it feels like a wedding day And it feels like a wedding day Feels like a wedding day Come and take me away 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 Come and take me away